Alberi José Ferreira de Matos ou simplesmente Alberi, nasceu em Recife, 28 de janeiro de 1945, e faleceu em Natal, 28 de outubro de 2022. Iniciou sua carreira em Recife no Juvenil do Santa Cruz, onde foi campeão juvenil de 1963 e 1965. Na sua juventude Alberi não era apaixonado por futebol e não pensava em ser jogador de futebol. Revelou que só trocou o emprego fixo pelos gramados depois de muita insistência dos cartolas do Santa Cruz, onde iniciou sua carreira de jogador profissional aos 23 anos. Já profissional, transferiu-se para o ABC, clube que consagrou-se, estreando no time do povo no dia 10 de abril de 1968. Na partida realizada no Estádio Juvenal Lamartine contra o Ferroviário Válida pelo Campeonato Potiguar, na oportunidade o ABC venceu por 3 a 2 e Alberi marcou dois gols. Foi jogando pelo alvinegro Potiguar que viveu seu auge na carreira, onde conquistou o tetracampeonato Potiguar 1970, 1971, 1972 e 1973. Em 1972 recebeu a bola de prata da revista Placar e várias propostas para mudança de clube inclusive do Fluminense e do Rio de Janeiro, mas recusou todas. Temia que um eventual insucesso vestindo uma camisa pesada do eixo Rio-São Paulo fizesse com que os cartolas retivessem seu passe e atrapalhassem o prosseguimento da carreira. Durante quase 10 anos, conquistou títulos importantes para a história do ABC, como o tetracampeonato do Campeonato Potiguar de 1970 a 1973, além de um quinto título em 1983. Outras duas conquistas coletivas foram a Estácia Cidade do Natal, em 1971 e 1983. Foi artilheiro duas vezes, em 1971, com 16 gols, e em 1972, com 10 gols. Alberi também integrou a equipe que excursionou por mais de 100 dias por três continentes, Europa, África e Ásia. O ídolo dá nome ao centro de treinamento do ABC. Participou da seleção do ano da revista Placar no ano de 1972. Ao lado de grandes jogadores da época, tais como Leão, Aranha, Figueroa, Beto Bacamarte, Marinho Chagas, Piazza, Ademir da Guia, Zé Roberto, Osmi, Alberi e Paulo César Caju. Só em 1974 saiu do ABC para um empréstimo pelo Rio Negro de Manaus e retornou para o ABC em 1975, mas ficou pouco tempo e logo partiu para jogar no Sergipe. Voltou ao Rio Grande do Norte em 1976 jogando pelo América de Natal, sendo campeão potiguar no ano seguinte de 77 pontos jogou no América entre os anos de 1976 a 1978. No ano de 1978, ainda defendeu o Baraunas do Rio Grande do Norte nessa altura. Alberi começava a virar um andarilho da bola. Entre 1979 e 1981 jogou pelo Alecrim. e Casa e Campinense em 1981 foi campeão para a Íbano jogando pela equipe do Campinense. Voltou para o ABC em 1982, onde conquistou mais um título estadual em 1983, e no ano de 1984 seu derradeiro ano, que encerrou sua carreira, tendo conquistado os cinco estaduais pelo ABC. No total, Alberi comemorou sete títulos estaduais, sendo cinco pelo ABC, um pelo América de Natal e outro pelo Campinense. Parou aos 38 anos dizendo a seguinte frase. Quando as pessoas começam a olhar para você com desconfiança por causa da idade, é melhor deixar a bola de lado. Foi exatamente o que eu fiz, disse Alberi em sua despedida. Alberi é o quarto jogador que mais atuou com a camisa abcidista. Jogou 408 jogos no ABC e marcou 210 gols, sendo o segundo maior artilheiro da história alvinegra. É chamado de o eterno camisa 10 abcidista. Em 2012, a vida de Alberi foi parar nas telas dos cinemas. O documentário Alberi, o craque alvinegro, é o título de um vídeo produzido pelos estudantes de cinema da Universidade Potiguar. Alberi morreu na noite de 28 de outubro de 2022, numa sexta-feira, em decorrência de um quadro de diabetes.